Breaking News, notícias de última hora, você está no canal Além da Nuvem. O jornal Extra do Globo noticiou a seguinte reportagem, no dia 12 de abril de 2024, sombra de OVNI, buraco negro na Antártida deixa internautas intrigados. O fenômeno começou perto do continente gelado e seguiu rapidamente a costa da África. O artigo fala de um gigantesco buraco negro que teria deixado perplexos diversos internautas que flagraram o momento em que o fenômeno começou a aparecer em imagens de satélites, porém durando apenas alguns segundos. De acordo com o site meteorológico Ventusky, o buraco negro, entre aspas, teria começado em algum lugar próximo à Antártida e seguido até o Oceano Atlântico, alcançando um local próximo à costa da África do Sul e da Namíbia, onde misteriosamente desapareceu. Alguns usuários das redes sugeriram que pode ter sido atividade sísmica subaquática, enquanto outros alegaram ser algum tipo de sombra de objeto voador não identificado, um OVNI. No entanto, uma explicação mais técnica surgiu por parte de um internauta. Ele disse, abre aspas, A fonte de dados da camada que mostra a anomalia é um modelo preditivo. Presumo que isso se baseia em dados coletados de boias e depois extrapolados para modelos de propagação. Talvez uma onda violenta tenha atingido alguns sensores, mas sinto que o enorme suel do tamanho de um país deve ser um erro no modelo de previsão, acrescentou ele. A verdade é que ninguém sabe do que se trata. Mais estudos precisam ser feitos a respeito do fenômeno. Porém, felizmente, ele foi flagrado a tempo e os prints do acontecimento hoje rodam as redes sociais. E você, o que pensa a respeito desse fenômeno? Deixe sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, o gostei aí embaixo, inscrever-se no canal Além da Nuvem e ativar o sino, marcando em receber todas as notificações. Tchau.